O governo considera denúncias de assédio graves e CGU convoca Silvio Almeida. O governo federal anunciou que o ministro dos Direitos Humanos foi convocado para prestar esclarecimentos sobre acusações de assédio sexual. A Comissão de Ética da Presidência também iniciará uma investigação. Embora se com não mencione a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, relatos indicam que ela também teria sido vítima de assédio por parte de Almeida, mas optou por não formalizar a denúncia para evitar um escândalo público que pudesse prejudicar o governo. Em comunicado, a Secretaria de Comunicação da Presidência destacou a seriedade das denúncias e a urgência em tratá-las, enfatizando a necessidade de rigor em casos de violência contra mulheres. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse nesta sexta-feira que a polícia vai abrir inquérito para investigar as denúncias de assédio sexual. O ministro Silvio Almeida publicou uma nota dizendo que repudia as denúncias e nega os assédios.